Esca-loba-loba! Olá, pessoas! Aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. E hoje rolou mais uma polêmica envolvendo pessoas que discordam da quarentena por conta de fatores econômicos. E essas pessoas estão erradas. O porquê delas estarem erradas é o que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Hoje, dia 24 de março, o Brasil tem 2.201 casos confirmados de covid-19 e 46 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Só de ontem para hoje, os casos subiram de 34 para 46. Em meio a esse aumento de casos aqui no Brasil, Junior Dusky, que é dono da rede de restaurantes Madeiro e Jerônimo Burger, disse em um vídeo publicado na internet que está preocupado com os efeitos da quarentena na economia. Bom, até aí tudo bem. Todos estão preocupados, né? O que irritou muitas pessoas foi a forma com que ele falou isso. Ele pareceu estar mais preocupado com os efeitos da crise na economia do que com as vidas perdidas pela doença. Segundo ele, não podemos parar por causa de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. É. Eu faço uma pergunta para o dono do Madeiro aí. Se 7 mil mortos não parecem te sensibilizar, quantas mortes seriam necessárias para você parar suas atividades? Quantas mortes precisam ser contabilizadas para pesar mais do que prejuízos na economia? Vida de idosos, de pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes e assim por diante, essas pessoas não importam? Eu vou tentar explicar aqui da forma mais didática possível o porquê que deixar pessoas dentro de casa é a maneira mais eficiente de evitar um desastre. A Itália tem hoje 6.820 mortos, número esse que passam os da China, local onde a doença surgiu. Até a última vez que eu conferi, haviam 3.261 mortes na China. Hoje o número de mortos lá vai se estabilizando. Por que a Itália teve uma crise muito maior do que a da China? Bom, os dois países adotaram medidas diferentes para o combate da doença. Enquanto a Itália adotou a mitigação, onde não se interrompe totalmente a transmissão da doença, mas reduz os picos da demanda do sistema de saúde enquanto protege os grupos de maior risco. Ou seja, para parcialmente, mas mantém de quarentena apenas pessoas dos grupos de risco. E é isso que pessoas como o Donald Madeiro e o Roberto Justus, que também criticou a quarentena geral, defendem. Mas galera, tem estudos que mostraram que essa medida pode reduzir o pico da demanda do sistema de saúde em dois terços e o número de mortes pela metade. Mas ainda assim resulta em centenas de milhares de mortos. E os fatos comprovam os estudos. A Itália hoje vive um drama. Quase 7 mil mortos e o número aumenta a cada dia. Já a China aplicou uma ação mais agressiva, a estratégia da supressão, tendo como objetivo interromper a transmissão de pessoa por pessoa. Em média, um infectado pelo coronavírus infecta outras duas ou três pessoas. A meta dessa medida é reduzir esse número para que seja menor que um. E para alcançar isso, foi necessário fechar províncias inteiras. Internamentos obrigatórios em clínicas de quarentena, rastreamento massivo de pessoas que tiveram contato com casos confirmados da doença. Nessa medida, ninguém saía de casa, seja a pessoa do grupo de risco ou não. Ao adotar isso, hoje algumas coisas começam a voltar à normalidade na China. A Coreia do Sul também adotou a supressão e hoje está saindo dessa crise com 91 mortos. Temos aqui exemplos de países que aplicaram a supressão e já estão começando a se estabilizar. E temos um país que optou por mitigar, ou seja, parar parcialmente. E hoje eles não sabem mais o que fazer com os corpos que se acumulam. Hoje a Itália se viu obrigada a adotar a quarentena geral. É normal o empresário se preocupar com o seu negócio. É super compreensível alguém ter medo de perder seu emprego. E eu sei que é fácil para mim falar isso, porque eu trabalho em casa. É realmente uma situação complicada, mas o que eu quero que vocês entendam é que o mundo já entrou em recessão, a economia já está prejudicada. Os reflexos disso vão chegar ao país. Se pararmos agora, temos a chance de contornar a situação da mesma forma que a China ou a Coreia do Sul contornaram em dois ou três meses. Agora, se optarmos pela mitigação e não fechar tudo, podemos ter o mesmo destino da Itália, com pilhas de mortos por aí. E lembre-se, não temos a mesma estrutura que a Itália tem para lidar com isso. E lá na frente, seremos obrigados a parar. E talvez por mais três, quatro meses, podemos até ficar longe das ruas por um ano. Não temos mais a opção de voltar àquele mundo que existia antes. E isso acabou. Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo informativo sobre o coronavírus. Se você não quiser perder nenhum deles, se inscreva no canal e clica no botão aqui abaixo. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Yastra!